Sabe aquela felicidade de dentro que você está virando adolescente? Sou eu. Posso bater no peito e falar, é meu, aqui ninguém me tira. É uma sensação de alívio, é uma sensação inexplicável. Eu conheço o meu próprio teto, minha própria casa, entendeu? O que eu sempre sonhei. É muito gostoso. Só de você saber que você vai estar dentro de um lugar que é seu, ou que você não tem que pagar, porque aluguel é um dinheiro que vai e não volta mais. Quando você não se tem o dinheiro do aluguel, tudo fica mais difícil, porque você tem que passar por certas situações que ninguém gosta de passar. A gente tem a prioridade já de ter uma coisinha a mais, uma coisinha que a gente não comeu. Com aquele dinheiro que vai sobrar ali, a gente já compra. Vai melhorar bastante a alimentação das minhas filhas. Às vezes até em passeio, alguma coisa, a gente já pode estar planejando, alguma coisa assim que fica mais fácil. Em vez de eu estar pagando um aluguel, eu vou estar pagando os meus estudos. Então, assim, é outra perspectiva, né? A gente tem outra perspectiva, é outra realidade de vida. Eu estou feliz, graças a Deus. Agora eu consegui a minha casa. Que coisa mais linda. Deus me abençoou. Agora eu vou ter paz de novo. Esse é o meu novo lar. E, assim, é uma emoção muito grande. Estar recebendo essa chave, né? Que é um sonho muito esperado. Só de eu saber que eu vou pagar uma coisa que é minha, que vai ficar para o meu filho, é uma emoção muito grande. Agora, aproveitando que eu estou saindo do aluguel, que eu quero fazer uma faculdade, né? Então, assim, vai melhorar muito a minha vida. Muito, muito mesmo. Você vê uma escola dentro do condomínio, com o postinho. É um sonho para todas nós que estão dependendo dessa oportunidade. Muito bom. Eu conheço o Lula faz muitos anos. Eu ainda era cortador de cana. Eu sempre me emocionei quando eu via ele trabalhando pela população. Lula, Lula, Lula. Estou sentindo muito, muito maravilhosa de estar perto dele ali. Ele está pegando a chave do meu sonho, realizando o meu sonho. Eu diria para ele que eu estou muito feliz com tudo que está acontecendo. E que eu espero que ele faça muito mais coisa pelo Brasil. Eu não tenho nem palavras, porque na hora eu não sei qual vai ser a reação. Mas é muito gostoso. Eu posso dizer que vai ser espetacular. E aí